Olá, boa noite. Oferta em alta, preços em queda. A realidade do mercado imobiliário é o destaque do panorama de hoje. Vamos analisar a disponibilidade de imóveis para compra e aluguel no maior centro urbano do estado. Veja também, assinado acordo entre Banrisul e Prefeitura de Porto Alegre para financiamento de obras atrasadas da Copa. Chuva provoca transtornos no trânsito da capital. Comércio comemora a redução da inadimplência entre consumidores gaúchos. E os gols do clássico Caju pela sétima rodada do Gauchão. A chuva que já era esperada chegou com força essa tarde na capital e pegou muita gente de surpresa. No bairro Glória, a precipitação superou os 50 milímetros, metade do valor esperado para todo o mês de fevereiro. Com ruas alagadas, o trânsito ficou lento em muitas regiões da cidade. A chuva foi intensa e rápida, mas suficiente para causar transtornos em vários pontos da cidade. No Menino Deus, logo na entrada da rua José de Alencar com a Padre Cacique, uma piscina se formou, alagando os dois lados da via. O volume acumulado só baixou depois de uma hora. Já na Azenha, na Avenida Érico Veríssimo, com a Rua Barão do Triunfo, a água invadiu a calçada no sentido do bairro centro. Quando o volume baixou um pouco, peças de carro apareceram pela via. Os moradores alegam que o problema da falta de vazão das chuvas é frequente. Toda chuva que cai, é isso aí. Toda chuva. É assim, ó, meia hora de chuva, alaga. Às vezes a água vem aqui, ó. Eu moro ali, ó, ó. Olha lá, ó. Olha lá onde é que vai a água lá. Quando baixar a água, não tem água, tu vai olhar ali e o bueiro tá cheio d'água. Pode estar o sol que tiver, o bueiro está cheio d'água. O cheiro é horrível, que a gente não suporta o cheiro. Isso aí traz mosca. Ratos, então. O maior problema no trânsito foi no bairro Glória, na avenida Aparício Borges, logo depois da rua Pedro Boticário. O congestionamento superou os dois quilômetros e pegou alguns motoristas de surpresa. Eu vim desde a Ipiranga ali, a partir dali tá tudo trancado, mas não sei, não sei nenhum motivo. A EPTC desviou o trânsito pelo corredor de ônibus até que o nível do alagamento baixasse. Os carros passavam pela água e o trânsito manteve-se lento. Outro ponto de água na pista foi no Cristal, na rua Chuí, próxima à avenida Icaraí. Os motoristas passavam levantando água pelo alagamento. E será que essa chuva continua? Os agricultores lá da metade sul, em especial, bem que gostariam para amenizar os efeitos da estiagem. Até porque hoje não caiu muita água lá na região. Mas amanhã o tempo já firma, na maior parte do estado. A mudança se deve à chegada de uma massa de ar seco que garante predomínio de sol. Pode chover no fim do dia apenas na faixa leste. Só que essa chuva deve ser passageira e de baixo volume. No leste também tem alerta para ventania. E as temperaturas não sobem muito. Máxima de 27 graus em Cruz Alta e de 28 em Bagé. Já em Porto Alegre, dia de tempo instável, com termômetros marcando entre 20 e 29 graus. Foram assinados os contratos de financiamento para as obras inacabadas que deveriam ter sido concluídas antes da Copa do Mundo de 2014, em Porto Alegre. A Prefeitura e o Banrisul fecharam um acordo que permite reiniciar os trabalhos. Em seis anos, as obras consumiram 390 milhões de reais. Mas ainda faltam 320 milhões para que elas sejam concluídas. O financiamento, assinado hoje com o Banrisul, prevê 120 milhões de reais para a retomada dos trabalhos. A Prefeitura de Porto Alegre não tem mais condições há muitos anos de fazer investimentos com recursos próprios. A Prefeitura de Porto Alegre deixa de ter as condições de fazer financiamentos internacionais. E a Prefeitura de Porto Alegre, hoje, para fazer a sua contrapartida de financiamentos já assinados, teve que tomar um novo financiamento. A previsão é de que as obras comecem em 30 dias. Entre elas, está a conclusão da Avenida Tronco. As obras por aqui começaram em maio de 2012 e estão paradas há dois anos. Também devem começar em março as obras das trincheiras das avenidas Anitta Garibaldi e Ceará, o corredor da Protássio Alves e as obras na Avenida Severo Dúlios. Tem criança de escola que atravessa aí, tem pessoas. E olha o estado que está isso aí. Quanto acidente já deu aqui, já trancaram porque deu um acidente já isso aí. Não deu morte por acaso, né? Mas está um perigo. Agora vamos esperar que eles cumprem essa palavra deles. E o reajuste nas passagens de ônibus da capital deve ser definido nos próximos dias. O pedido de 12% de aumento feito pelas empresas de transporte está em análise na IPTC. A Associação dos Transportadores de Passageiros também quer diminuir o número de isenções. Pela proposta, a tarifa passaria para R$ 4,54, 12% mais do que o valor atual. Os transportadores citam o custo da folha de pagamento e do óleo diesel como justificativas para o aumento. Mas o principal motivo seria a redução do número de passageiros que pagam passagem. Perdemos 20% do passageiro. Somente no ano passado foram 42 milhões de usos a menos de passageiros que pagam com a tarifa. Então está restando no ônibus somente quem não paga. O Porto Alegre está com o dobro da média nacional de isenção. Nós estamos com 36% de isenção no sistema. A cada três pessoas que andam no ônibus, duas pagam 50% a mais para uma terceira andar de graça. A EPTC vai analisar a planilha de custos e pode apresentar uma proposta diferente. No ano passado, os transportadores pediram R$ 4,26 e a empresa pública de transporte e circulação defendeu a tarifa de R$ 4,06. A folha de pagamento impacta em aproximadamente 49% do valor da tarifa. 49% é despesa de pessoal. E em cima disso, então, a gente começa a fazer a avaliação dos outros itens. Quilometragem rodada, os insumos. E nos próximos dias, então, a gente tem a definição da tarifa técnica. Segundo a Associação dos Transportadores, a tarifa poderia baixar aproximadamente R$ 0,40 se as gratuidades diminuírem. Hoje, 36% dos usuários dos ônibus na capital não pagam passagem. Na Câmara de Vereadores, tramitam projetos para retirar as gratuidades. Da segunda passagem, dos idosos entre 60 e 65 anos e dos estudantes que não são de baixa renda. O presidente da casa promete a votação para breve. Eu já estou fazendo agora com relação aos aplicativos, que foi determinado essa semana na reunião de lideranças, que serão votados nos próximos 30 dias na Câmara de Vereadores. E logo em seguida, nós vamos estar enfrentando essa questão do transporte coletivo, especialmente a questão da gratuidade, que precisa, sim, ser discutida com muita maturidade. Em sessão tranquila na Assembleia Legislativa, deputados aprovaram a retirada do regime de urgência para o projeto de lei que reestrutura a Secretaria da Segurança. Já o debate em torno dos projetos do Instituto de Previdência do Estado ficou para a próxima semana. O governo pediu a retirada da urgência da proposta que cria a Subsecretaria da Administração Prisional e manteve a urgência dos quatro projetos de lei relacionados à reestruturação do Instituto de Previdência do Estado. Mas os projetos não foram apreciados por falta de córno. A proposta divide o IP em duas autarquias, um núcleo especializado em saúde, o IP Saúde, e outro com foco na Previdência, o IP Preve. A própria base aliada havia pedido para ter mais uma semana ao menos. Então, nós ainda não desistimos de ser um governo de diálogo, somos um governo, pela orientação do governador, afeito a aceitar sugestões. E não há nenhum problema, na nossa visão, esperar mais uma semana para votar ou começar o debate das votações dos projetos do IP. Da forma como eles estão ali, são projetos que destroem o IP, que destroem a garantia mínima de aposentadoria para milhares de homens e mulheres do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver, nós ainda temos esperança que eles retirem o 62, ainda temos. E, na verdade, temos esperança que eles retirem esses projetos, porque eles são nefastos, são projetos que também não se justificam mais em final de gestão, como é o caso do governo Sartori. Na sessão de hoje, apenas um projeto foi votado e aprovado. O que trata dos recursos de programas ligados a esporte, inclusão e cultura. Ainda hoje, vejo os gols do clássico caju pelo gauchão. E depois do intervalo, com maior oferta, preço dos imóveis na capital diminui. A gente mostra em instantes. Apesar de a economia ter dado alguns sinais de recuperação em 2017, o mercado de imóveis em Porto Alegre continuou estagnado. A previsão é de que ocorra um pequeno crescimento este ano. Hoje, profissionais do setor apresentaram um panorama do mercado imobiliário durante o evento na capital. É só andar pelas ruas de Porto Alegre para perceber. A oferta é grande. Quem procura um apartamento para alugar pode conseguir um bom preço. Hoje, a gente tem em torno de 1.200 imóveis na carteira. Comparado a anos anteriores, a gente já havia em torno de 800, 700 imóveis para locação. A gente teve muitos proprietários entrando em campanhas, reduzindo valores de locação. Os preços reduziram significativamente em relação aos anos anteriores. E no setor de vendas dessa imobiliária, 15 mil imóveis estão disponíveis. No ano de 2017, a oferta de imóveis se manteve muito parecida com a oferta que a gente tinha em 2016, no que se refere a imóveis de estoque. Com relação aos lançamentos imobiliários, houve uma redução bastante significativa. Com relação à procura e aos negócios imobiliários propriamente, a gente teve redução com relação ao ano de 2016 e com relação ao ano de 2015, por conta da crise econômica que nós estamos vivendo. O grande estoque na capital e a queda nos preços foram confirmados em pesquisa do Sindicato da Habitação. Em relação à locação, houve um aumento na oferta de imóveis de 11% nos últimos 12 meses. E na comercialização, o crescimento foi de 9%. Com isso, os valores caíram. Os preços tanto dos aluguéis quanto dos imóveis à venda reduziram mais de 3% em média no último ano, considerando a inflação. Basicamente, a lei da oferta e da demanda, onde eu tenho mais imóveis, eu tenho mais opções. Então, os preços tendem a reduzir. E também a questão financeira, que muitos voltaram para a casa dos pais, que tinham imóveis alugados, outros optaram em dividir o apartamento com alguém. Então, a questão financeira, a questão econômica, a crise, o número de ofertas disponíveis, tudo impactou. O bairro com maior número de imóveis, tanto para locação quanto para venda, é o centro histórico. Ele não tem grandes empreendimentos surgindo nos últimos anos. E a gente ainda assim percebe uma quantidade muito grande de ofertas disponíveis. Quais são os motivos? Existe uma rotatividade muito grande no centro. As pessoas que inicialmente locam ou compram um imóvel, elas acabam ficando um certo tempo com seus imóveis e depois repassam eles. O centro ainda tem uma dificuldade muito grande em questão de estacionamento, que é um outro dificultador para as pessoas que buscam o centro histórico. E as pessoas acabam utilizando outros centros da cidade. Considerando que leva tempo para reduzir o estoque, o Secov projeta para 2018 um leve crescimento do setor imobiliário, de 1 a 2%. A previsão está abaixo da divulgada pelo último boletim Focus do Banco Central, que apontou aumento de 2,8%. Começo de ano, férias, datas comemorativas. Esses são alguns dos fatores que muitas vezes fazem o brasileiro gastar mais do que pode e comprometer o orçamento. Mesmo assim, um levantamento do SCPC aponta que a inadimplência caiu no intervalo de um ano. Fato que é comemorado pelo comércio, como você confere na reportagem da UPF TV. As promoções do comércio chamam a atenção. Quando a oferta de compra é boa, o crediário passa a ser uma opção para quem está com o dinheiro curto. Chega a ser 60%, 65% das nossas vendas são no nosso crediário próprio. É claro que, quando possível, todo mundo prefere fazer compras à vista e evitar os juros do parcelamento. Eu compro no crediário, mas se puder comprar à vista, bem melhor, né? Tem um desconto, né? Olha, se o valor do crediário for o mesmo valor do à vista, eu até faço no crediário. Mas, sendo que o valor do crediário for pelo valor do à vista, porque eu realmente não pago o juro de... A não ser que eu esteja muito apertada numa, duas vezes até eu compro, senão eu não compro. Segundo dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito, a região sul do Brasil encerrou janeiro com uma alta de 1,6% no índice de inadimplência, em comparação a dezembro de 2017. Mesmo assim, os dados são positivos, já que, em comparação com janeiro do ano passado, o resultado teve uma queda de 6,2%. Isso significa que as pessoas estão quitando seus débitos e assegurando crédito para novas compras. A gente estava prevendo que houvesse uma melhora, né? É o que está acontecendo. Há uma diminuição no índice de inadimplência, e isso é muito bom, um fator positivo para nós do comércio. E a gente já previa isso, com a queda do juro, a expansão de consumo, a inadimplência começou a diminuir também, e isso é importante para nós. Mesmo assim, é preciso ficar atento em questões que fazem a diferença na hora de ter crédito. Nunca empreste seu nome para ninguém, porque se a pessoa que você emprestou o nome não está com o nome limpo, não vai ser o teu que ela vai cuidar. Segundo, ter sempre uma poupança para uma eventualidade, uma doença, uma perda de emprego. Então, ter sempre uma poupancinha para se precaver com esses fatores externos. Municipários de Porto Alegre, vinculados ao DMLU e a FASC, assim como aposentados e pensionistas, não tiveram a primeira parcela do 13º salário creditada hoje, devido a um problema operacional. Os valores devem estar disponíveis nas primeiras horas desta quarta-feira. Veja agora outras notícias do dia. 25 pessoas foram presas em ações da Operação Avante realizadas pela Brigada Militar na manhã de hoje. Mais de 350 policiais militares fizeram buscas na zona sul e leste de Porto Alegre e também na região metropolitana, nos municípios de Canoas, Cachoeirinha e Novo Hamburgo. O foco das ações é o combate ao tráfico de drogas. A taxa de desistência do ensino superior no Estado atingiu 64% entre 2010 e 2015, conforme dados divulgados hoje na Carta de Conjuntura da Fundação de Economia e Estatística. Os cursos à distância são os que apresentam o maior índice de abandono, chegando a 73%. Já as taxas de conclusão são 63% maiores em instituições públicas do que nas privadas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que obriga o Tribunal de Contas do Estado a apresentar todos os anos ao Parlamento sua execução orçamentária e patrimonial. Atualmente, o TCE é o único órgão público do Rio Grande do Sul que não submete as suas contas ao controle externo. Para entrar em vigor, a PEC ainda deve passar pela Comissão de Finanças e ser aprovada em duas sessões no plenário da casa. Depois do intervalo, veja como o manejo integrado de pragas beneficia as lavouras de soja. E ainda, os gols do clássico caju pela oitava rodada do gauchão. É daqui a pouco. Um trabalho de capacitação e assistência rural tem se destacado pelo bom desempenho em lavouras de soja no Rio Grande do Sul. É um manejo integrado de pragas, uma consultoria desenvolvida pela Imater nas propriedades. A reportagem da TV Cachoeira foi conferir de perto essa atividade no campo que, além de aliviar o bolso do agricultor, colabora com o meio ambiente. Em média, na cultura da soja, são feitas de quatro a cinco aplicações de defensivos. Com o MIP, o manejo integrado de pragas, este número, dependendo do comportamento populacional das pragas, pode diminuir em 50%. Alguns inseticidas são melhores para certos tipos de lagarta, outros para percevejo. E nós, sabendo que a gente está querendo controlar, nós temos uma eficiência muito maior de produtos. E no caso deste ano, a gente está conseguindo reduzir muitas aplicações, né? Aqui nessa soja, nesse caso aqui, nós fizemos uma aplicação de inseticidas somente. Então, há outros anos, era na terceira, também posicionar inseticidas que são mais seletivos. Pegar só lagarta, pegar só percevejo, que fazem menos mal o meio ambiente, vamos dizer assim, não agridem tanto o meio ambiente, é muito importante. O Maurício conta que nos cinco anos que a família vem trabalhando com soja, este ano de implementação do MIP, os lucros serão maiores. Eu acredito que se der uma chuva boa agora, no próximo dia, ou quanto antes melhor, né? Uma chuva aí de uns 30 milímetros, acho que vai ser tranquilo. Dá para nós tirar uns 50 por hectare, tranquilo. Aplicar insumos sem necessidade é um custo elevado que não tem necessidade. Mas se nós usarmos e aplicarmos os inseticidas na hora correta, não é um custo a mais. Isso que os produtores aprenderam nada mais é que um conjunto de técnicas de controle que são utilizadas de forma integrada para proporcionar a proteção da lavoura ao ataque das pragas. Funciona assim. As áreas são monitoradas semanalmente, com o produtor reconhecendo as pragas em meio à soja. Utilizando o pano de batida na lavoura e analisando os níveis populacionais dos predadores. Que aí acaba ajudando para não matar os inimigos naturais, né? Que favorece bastante na soja, né? Como, vamos dizer, se tu bota um produto forte, vai matar a aranha, outros produtos que poderiam ter ajudado no desenvolvimento da soja, né? Como a abelha também na floração, né? Começamos o esporte no panorama falando do clássico Caju, realizado na noite desta segunda-feira no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Jogo que terminou empatado. Vamos aos gols. Jogando em casa, o Caxias partiu para cima do Ju e logo aos cinco minutos do primeiro tempo, marcou. João Paulo, de cabeça, faz Caxias 1 a 0. O gol do Juventude veio no segundo tempo. Aos 11 minutos, Felipe Lima deixou tudo igual no clássico caxiense. Com um empate em 1 a 1, o Caxias chega aos 15 pontos, um atrás de Inter e do Brasil, que lideram. Já o Ju tem apenas seis e está perto da zona de rebaixamento. Mas a noite de segunda, teve também outro clássico no Estádio Centenário. Antes do Caju de número 282, times representados por torcedores com deficiência disputaram a partida chamada Caju para Todos. Esta bela iniciativa foi do Caxias e do Juventude em parceria com a Coordenadoria da Acessibilidade de Caxias do Sul. O objetivo do evento era incentivar a inclusão de todos, sem exceção, tanto no esporte como no cotidiano. E depois de empatar com o Igrejinha no fim de semana, o Lajeadense se prepara para o último amistoso antes do início da divisão de acesso do gauchão. Nesta sexta-feira, tem jogo no Estádio Alviazul, contra o Esportivo de Bento. A reportagem é da TV Univates. O Lajeadense começou a temporada 2018 em janeiro. A equipe já teve seis jogos treino e amistosos. Desses, perdeu apenas uma. Partidas que têm ajudado a construir o time desse ano. Temos um último na sexta contra o Esportivo e acredito que é um dos mais importantes, mais difíceis dessa nossa curta trajetória de amistosos, que vai ser para fechar esse período, já com a equipe bem formatada. Esperamos que estejam todos à disposição. Para essa temporada, a diretoria acredita em uma equipe formada na sua maioria por jogadores da base, mas tem alguns que são das antigas. O Ellington Monteiro é um deles. O jogador foi campeão do Mundial de Clubes com o Internacional em 2006. No Lajeadense, o atleta deve ser o paizão da galera. Tanto dentro de campo quanto fora de campo. Pela sua experiência, maturidade, conhecer os atalhos do campo. Isso vai ser importante para dar o time do jogo. E fora do campo, para conversar, para incentivar, para apoiar, para mostrar o caminho correto para essa meninada. Então, ele já começou nessa primeira semana dele aqui no clube. Ele já começou a fazer esse trabalho. É muito natural dele, ele é muito espontâneo. Isso vai ajudar bastante, com certeza. Depois do amistoso nesta sexta-feira, com o Esportivo de Bento em casa, a partir das oito e meia, a equipe de Lajado se prepara para estrear na divisão de acesso. Dia 4 de março, encara o Pelotas na Arena Alvesu. A expectativa é grande. Primeiro, por se tratar de uma grande equipe. O Pelotas, apesar de estar bastante tempo na divisão de acesso, tem uma camisa forte, investiu bastante esse ano, manteve uma grande base do ano passado, da Copinha. Então, eu acredito num jogo bastante difícil, bastante disputado. Mas também que nós vamos fazer o máximo para conseguir os nossos primeiros três pontos já dentro da competição. Para ajudar o Alvesu, a torcida pode ser o 12º jogador em campo. Então, a gente conta muito com o apoio do torcedor. Aquele torcedor que gosta do futebol, aquele torcedor que torce pelo clube, que está vendo a prata da casa ali surgindo. Então, é importante que esteja lá nos apoiando, esteja lá incentivando esses meninos, porque a competição difícil, como vai ser essa divisão de acesso 2018, a gente precisa muito do apoio do torcedor para fazer, principalmente na nossa casa, um lugar difícil dos adversários nos bater. O Panorama volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. O Panorama volta amanhã às 7 horas. O Panorama volta amanhã às 7 horas.